olá meus amores no vídeo de hoje a gente vai te mostrar um ponto turístico maravilhoso em pernambuco que é essa pedra aqui nessa ponta aqui é o maridão caminhando já pleno e vamos até lá pra conseguir acesso lá tem que ser maré baixa por isso pedras pedras e mais pedras então a gente vai lá mostrar essa paisagem belíssima lembrando que estamos num período de junho que é inverno né muita chuva então vamos lá vem cá maridão maridão pleno caminhando né vai ajudar a escalar as pedras que quem dá aqui o apoio é ele meu filho que lá é osso e vamos caminhar e Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Música 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 E estamos no ponto mais querido, né, mais difícil, tô até aqui quietinha, né, porque tô com câmera, tá arriscado, mas olha... Olha que lindo, valeu muito a pena, valeu, e como eu vim cedo, ó, vou mostrar agora o outro lado, né, ó, aqui é Suape, que é o porto de Suape, muito famoso, e aqui tem várias praias, aqui é esse litoral. Agora, aqui, Recife e também várias praias praias pra cá. Aqui é um ponto turístico belíssimo, eu tenho uma foto no meu Instagram aqui, né, nessa parte aqui, com vista para lá. Também tenho no meu Instagram, aqui nessa pedra, embaixo, com vista para lá. Então, aqui vale muito a pena, ó, observando que tá super seco, maré baixa, inclusive, né, eu estou aqui aproximadamente uns minutinhos, uns 20 minutinhos, a maré já está subindo, eu vou acompanhando tudo no aplicativo. Então, eu aproveito que a maré está subindo e ainda dá pra andar pela praia. Aqui você acessa esse ponto, porque se ela estiver alta, sol lá por trás. E aí tem pedrinhas, tem mato, né, eu tenho medo de bicho, então eu prefiro esperar e vir por aqui. Mas você também pode desfrutar de ficar aqui sentada e ficar vendo essa paisagem, né. Tem gente que, amigo dos meus pais, já vieram pra cá, tem peixinho ali, vou tentar filmar. E dá pra ficar aqui, o maridão já caminhou por ali, naquelas pedras. Então, eu, eu, minha aventura vai até aqui, né. Eu sou, como falou o marido, eu sou a mais fofinha, né, que não vai querer se arriscar, né, nessas coisas. Mas, maré baixa, até então tá tudo seguro. Então, aproveite essa paisagem, esse caminho. E não se esquece, né, de já dar like, seguir o canal, curtir. Tem vários outros vídeos. Então, aproveite. E espero que todo esse esforço, né, de chegar aqui, de ver maré baixa, tudo faça com que você também venha querer conhecer aqui. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí 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 comparar as primeiras imagens e as imagens voltando já está o nível acima mas acompanhando pelo aplicativo tem momentos que a maré está a baixa à tarde ou meio dia então é só acompanhar e ver qual é o melhor horário que você quer porque sempre está assim aqui eu sempre venho sempre tiro foto amo adoro então depois a gente vai ter papo né tô aqui gravando também já bater minha meta né de caminhar então aproveita dá esse like dá essa força do canal já segue a gente lá tem vários vídeos tem de comida tem de dica tem de viagem como né marido viaja muito e acompanha então tem mais de viagem então te espero lá nas redes sociais deixa aqui o comentário porque temos muito conterrâneos aqui né então esse lugar lindo merece uma curtida uma seguida no canal beijão e obrigada e aí 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 e aí